Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional Quarta-feira, saudade do jogo quarta-feira, mas eu nem vou entrar nesse assunto para que a gente não fique triste por aqui Vamos falar do Internacional porque tem algumas informações importantes para a gente tratar sobre retornos de alguns jogadores E claro, falar sobre atleta que está indo embora do Colorado para a gente tratar aqui no canal Então dá o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra conteúdo novo por aqui E vamos começar atualizando as informações do Departamento Médico do Internacional Até peguei aqui as informações para não perder, tá? O Inter divulgou um boletim, uma nova atualização do Departamento Médico do Internacional E alguns jogadores estão de volta já para sábado Se o Inter perdeu o Thiago Galeardo e o Iro Alberto por terceiro cartão amarelo, eles não vão jogar contra o Cuiabá no sábado Ganhou dois reforços O Saravia, lateral direita, com uma lesão muscular, já fica à disposição para sábado Daqui a pouco pode até aparecer como uma novidade na vaga do Heitor E o Tyson, que vinha de um problema no tornozelo, aparentemente está bem Vai jogar no sábado contra o Cuiabá Possivelmente sairá do time o Bosquinha e o Heitor, como eu citei Paolo Guerreiro, atualização sobre ele Iniciou o retreinamento com a preparação física e treino com um grupo de jogadores Não vai ficar à disposição no sábado, não tem chance dele jogar Mas o Inter volta a jogar depois, no dia 8, contra o Flamengo, lá no Maracanã Acho improvável que comece o jogo Mas daqui a pouco já dá para pensar numa possibilidade do Paolo Guerreiro Aparecer pelo menos alguns minutos nesta partida Se não só contra o Fluminense, no outro dia 15 Que é o jogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Beira Rio Aliás, a sequência do Inter é duríssima neste final de turno Cuiabá, Flamengo, Fluminense Depois tem o Santos fora Atlético, Goianiense fora e fecha contra o Bragantino jogando em casa Sequência dura do Internacional para a sequência do Brasileirão Patrick, desconforto muscular na coxa direita Segue em reavaliação fora do jogo de sábado Assim como o Zé Gabriel que também segue no Departamento Médico Então são algumas informações do Internacional Que, enfim, está dando uma olhada aí no seu futuro O Inter também, gente Adquiriu Ou melhor, está em vias de Fechar com dois jogadores Mas é para a base, tá? O primeiro é o Matheus Cadorini Jogador que já vem jogando no Sub-20 do Inter há um bom tempo Ele pertence ao Deportivo Brasil Ele custa, se não estou enganado, 800 mil reais Que o Inter precisa pagar para adquirir ele em definitivo O Inter está cogitando esta possibilidade Afinal, um jogador que já está dando retorno Ao time Sub-20 do Internacional Inclusive fez gol no Grenal do Brasileirão Sub-20 Que acabou empatado em 2x2 em Aldorado do Sul O outro que o Inter adquiriu também é um atacante Que pertence ao Ceará Luka O Inter está adquirindo este atleta por cerca de um milhão de reais Ele está no Sub-20, não vem jogando tanto Mas é uma aposta da diretoria Lá do Gustavo Grossi Do pessoal do Sub-20 Em parceria com o profissional O Julinho Camaro Que faz essa transição O Inter está adquirindo este atleta É uma boa possibilidade Daqui a pouco, daria para fazer uma odd Qual a chance dele dar certo Daria para abrir uma aposta dessa no Onexbet Enquanto não abre Jogos da Copa do Brasil Rodada de Copa do Brasil Campeonatos pelo mundo Olimpíadas de Tóquio rolando Então, te cadastra Usando o cupom COLARREPORTER Para ter crédito dobrado Na hora de apostar Na maior global bookmaker do mundo Parceira do Liverpool Do Chelsea Da La Liga E do COLARREPORTER também Então, te cadastra Eu vou deixar tudo no primeiro comentário fixado Certinho Para que a gente possa apostar juntos Ok? Vamos falar sobre o Nonato, gente A informação que eu trouxe lá atrás Agora está se confirmando, né? Nonato estendo por empréstimo O Fluminense até Por uma temporada, né? Não sei se vai por um ano Ou uma temporada Sei que talvez seja Até a metade da próxima temporada Ele vai emprestado com o passe fixado O Inter queria uma exigência Uma exigência, né? Uma troca Algo em troca Do Fluminense Se especulou o Paulinho, né? Que estava no Boa Vista De Portugal O jogador que pertence ao Fluminense Mas ele fechou com o Al-Shabaab O mesmo time que está tentando Tirar o Edenilson Do estádio Beira Rio Então este já pode riscar da lista O Miguel Que era outro nome Que o Inter estava tentando Está em litígio Então o Inter acredita Que não vai precisar Envolver um acordo Com o Fluminense Mas então fica Fim de curiosidade Dezenove jogos Um gol marcado Contra o esportivo De Bento Gonçalves Na fase classificatória Do campeonato estadual Beleza? Está com dificuldade, né? Para conseguir o financiamento Da tua casa Está dando score negativo Eu tenho a solução Para que o seu score Em até sete dias E consiga realizar o teu sonho Isso vou deixar também Na descrição do vídeo Combinado? Deixa o teu comentário então Deixa o like Te inscreve Tamo junto Tchau